Música Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo Este com certeza vocês vão assistir até o final, porque na minha visão e na visão de todas as pessoas que eu mostrei esse combate É a luta mais insana no mundo do boxe, na história do boxe A gente vai assistir agora os melhores momentos, então deixa o like, te inscreve, ativa o sininho na opção todos E me segue no Instagram, que eu criei vergonha na cara e reativei para fazer aí, ao delírio, ao delírio da galera Ok, play Thomas Hearns Esse cara foi o cara que foi o suficientemente bom para entregar e fazer com que esse se tornasse uma das lutas mais insanas de todos os tempos do mundo do boxe A gente sabe que sem um dos dois caras, não teria como ter isso né E este é Marvelous, Marvin Hagler Uma época com seus 30 anos Um cara conhecido por quando chegava no limite dos treinos, ele batia no coração e dizia Não, 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 agora a gente só está a 50% Bora treinar mais Ele que teve, eu não estou com a ficha técnica aqui agora exatamente Mas se eu não me engano ele teve entre 66 e 68 lutas e perdeu 3 vezes E teve 53, 54 nocautes em média Então tipo, nível de qualidade dos roll da fama assim né cara, do mundo do boxe Ele lutava nos médios né 1,77 de altura E ele entregava Nossa, ele entregava só pedrada Só que olha o naipe do Hearns Né Então Marvin Hagler na direita E Thomas Hearns na esquerda agora Inverteu tudo aqui Hearns de shorts dourados, amarelos E o Hearns aí Agora na esquerda da tela Nossa Senhora Jesus Cristo Galera, por exemplo Não vou falar muito quando tem essas trocações insanas Porque não tenho o que dizer Mas eu sei que vocês Estão acostumados a eu falar sobre a técnica A gente desmembrar Nossa, no queixo agora E o Huns não caiu Meu Deus Deixa rolar, deixa rolar Daqui a pouco, quando amenizar Se amenizar A gente troca um pouquinho de ideia Só recapitulando agora O Marvin Heger Ele faleceu com 66 anos No dia 13 de março agora Lá nos Estados Unidos Uma infelicidade para o mundo do boxe Porque faleceu novo Sempre que vocês quiserem informações Extras de alguma coisa Ou pedir alguma coisa Pode me chamar no Instagram Lá, Caio CFX Que lá eu respondo pessoalmente Cara, se eu não me engano Tudo isso que a gente está vendo Era no primeiro round Para vocês verem o que era essa luta Que bagulho insano Acho que agora o Huns cansou um pouquinho De ter trocado a porrada Já o Heger Ele continuava em cima Primeiro round, irmão Dois minutos e meio De uns passados E tudo isso tinha acontecido Nossa senhora O Hegler muito monstro também O de amarelo Aliás, desculpa O Thomas Hearns muito monstro Agora o Marvin Hegler Nossa, um tanque Que não parava de vir para frente Nossa senhora O que que foi isso? É aquela parada que tipo Começa a vir assim E aí a pessoa Ela fica olhando E E não fala mais nada E meio que abre a boca assim E tipo Fica quieto A galera toda Que está na sala Não se olha mais Não conversa mais Fica quieto E fica só olhando Para a tela da luta Tipo assim O que que é isso Que eu estou vendo? Cara, dentro da chuva de porrada Claro, teve técnica Mas teve também O gás Muito bom A velocidade Muito boa A durabilidade dos dois Que tomaram golpes limpos No queixo Os dois tomaram Sequências longas Também, cara Com muito ritmo Que louco Impressionante Agora parece que cada um Vai tentar encaixar O seu estilo de jogo O Hearns Jogando ali Os golpes mais longos O cara mais alto Com mais envergadura Precisa movimentar Que nem um doido Porque o Hegler Ele vem vindo E não para Ele encurta E fica trocando porrada Com golpes cruzados O famoso estilinho By Tyson E tal Vai desequilibrar E o estilo Que mais cansa De fato É o do Thomas Hearns Tem que ficar pulando Movimentando Indo lateral Para cá Para lá E na contrapartida O Marvin Hegler Só vem caminhando Pá 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 Dando uma esquivadinha Aqui e ali E quando chega perto Começa as bombas Cruzar dos dois lados Cara Movimentação muito fluida Diferente do Primeiro round O que o Hearns aceitou Nessa chuva de porrada Eu também acho Que ele está fazendo isso Porque ele cansou mais Do que o Hegler Vocês podem ver Que o Hegler Ele só vem 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 Não pensa muito Em descansar Não pensa muito Em dar espaço Já o Thomas Hearns Está precisando Fazer essas movimentações Para lá e para cá Porque Esse ritmo Que rolou no primeiro round Não vai Nem perto Mas Uns dois Três Pelo que eu estou vendo Mas o cara é bom demais Nossa Ele bate muito firme Também O Marvin Heger Era um cara Duríssimo Era difícil de tu De tu Digamos assim Espantar ele Ou amedrontar ele Com teu estilo Não tinha como Posso O cara é uma máquina De bater Meu Deus Você está maluco Vem Caraca Cara Estou 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 Meu Deus Meu Deus Nossa Daí tu Tu pega Essas lutinhas Meia boca Do UFC Que chega a dar sono Moleque E os cara Tem a regra Embaixo do braço Os Árbitros Central O árbitro central Ele sempre vai No vestiário Passar O quadro de regras Para os atletas E treinadores Aí chega o cara Na luta E faz merda Dedo no olho Na luta principal De ontem Joelhada Num No Menevent Lá anterior Do Sterling Do Alderman Sterling Contra o O Ian Assim E outras lutas Também tiveram Parada Que deu o joelho Também Né Nossa É Foi joelho Do Do Ian Sterling Foi Dedo no olho Na luta De ontem Outra Também Acho que Teve De uma Ajoelhada Numa luta De Main Event De Card principal E tudo Monótono E chato Os caras Agora Olha isso Que guerra Que guerra Irmão Incrível Mas assim Essa movimentação Ele bate muito forte Também Mas essa movimentação Do 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 Não vai durar Muito tempo Não tem como Olha Ele até bate Só que ele já está Começando a se perder Quando o atleta imprime Muita pressão Ou tu aceita Ou tu aceita Ué O que que deram de tempo Para ele Por que que deram de tempo Para ele O O O O O O O Mas vou dizer Uma coisa Para vocês O 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 Não é que esse Hannes é ruim Esse cara é maravilhoso, altíssimo nível E ele é muito difícil de... Ah, pegou ali um Esse cara é uma pedreira, irmão Nossa, velho, não acredito Não, não, não Adversário duríssimo pro Hagler ter feito isso que ele fez Duríssimo Valorizou muito essa vitória Caraca Nossa senhora Nessa noite aí Marvin Hagler seria imbatível Nessa noite Isso tá louco O que que esse cara apanhou? Parece que não aconteceu nada com ele Ele apanhou muito Só que o seguinte, não tem problema Pode bater, quem vai cair hoje é tu Caraca Caraca Olha lá, o cara tá morto Morto Nanica Se vocês assistiram até aqui, cara Que vai ser, não vai ser todo mundo Comenta Nanica Pra eu saber que você assistiu até aqui só comentando Nanica Né? Nananeném Nanou, dormiu Ó Pum Pum Aí ó, pegou nele Essa aí a gente já pegou já Puf, essa aí ele não viu Já pegou de lado Pum Nossa, essa foi ruim Essa já era, acabou Meus amigos Caraca Mais uma ali pra finalizar Tum É, já tava mal já Tomou outra Pum É, ficou de costas né Não adianta É a última agora Pum Já era Nossa Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque, bom, primeiramente homenagem né Possivelmente a gente traga mais lutas desse Desse atleta aí de outro planeta Terra aí Que o cara apanhava e batia E uma máquina de dar soco Comenta se vocês gostaram Tamo junto, grande abraço Até amanhã Fui Te inscreve no canal Tchau